E eu sempre viajei com a minha madrinha, que eu tenho meus primos como meus irmãos. E eu sempre fui assim, cara. Ah, putz, tá apertado, um tem que dormir no chão. Ah, beleza, eu durmo, tá beleza, tá tranquilo. Pra mim tá sempre tudo muito bom. Sempre tá tudo muito bom. Eu não tenho tempo ruim comigo. Que bom. Sinto um pouco de inveja. Não, mas tem umas horas que a gente deve dar umas travadas. Tu gosta de viajar? Eu gosto. Porra, meu irmão, quando eu viajo eu sou muito chato, cara. Mas eu sou chato na vida, eu não acho que eu sou a pessoa mais legal do mundo. Eu sou muito chato, na minha casa eu sou muito chato, no meu gabinete eu sou chato. Eu gosto de tudo, eu sou virginiano. Eu não sei o que isso quer dizer, cara. Eu sou muito chato. Mas vai, pode falar. É isso que quer dizer, pé da letra. Sou muito chato, eu vou trazer minha esposa aqui e ela vai desabafar com você. O cara é chato pra caralho. Mas eu sou muito chato. Eu sou aquele chato que eu tô andando aqui e eu passo assim. Ah, bozinho aqui. Chato nesse nível. Tá. Não, eu ia dizer... Não, eu não sou chato nesse nível. O meu ponto é... Porra, eu tô tentando fazer minha casa ficar do meu jeito, não sei o que. Daí eu viajo, vou ficar num lugar que, putz, a minha casa é melhor. Essa é a primeira coisa que eu penso. Putz, que era melhor eu estar em casa e tal. É... Não lembro porque eu comecei a falar isso. Que você ia falar que com viagem com você já é mais... Já mais tensa. É que tu falou que tu... Porra. Que pra mim tá tudo muito bom. Isso. Pra mim não tá, mané. Pra mim não tá. Eu sou chato. Tu gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Mas eu gosto de viajar pra lugares que também sejam... Tu gosta de viajar pra lugares que tu já viajou? Eu não gosto, por exemplo, de acampar. Não vou acampar. Ah, não. Mosquito. Mas por que alguém vai acampar? Ah, tem gente que gosta. Eu não vou. Ou se não tiver um ar-condicionado, não vamos, né? É o vamos. Não vamos. Uma vez... Vamos ou não vamos? Não vamos. Não vamos. Não vamos. Uma vez o Bascar... Eu não sei se é Bascar ou Bascar. Que é o irmão do Alok. Que é filho dos caras que fizeram a Universo Paralelo. Ele falou pra mim assim... Porra. Bora na UP. Bora. Mas só se eu for ficar na tua casa. Eu não vou. Não, eu não vou. Não tenho que sentar. Barulho, som alto. Tá vendo? Eu sou muito chato. Não vou. Pô, pra mim o bagulho é o banho. Tomar um banho zoado. Banho gelado, meu irmão. Banho gelado não dá não, cara. Não, mas aí o banho eu tomaria gelado. Não tem problema. Esses tempos atrás aí que a gente viveu com a maravilha da... Sem luz. Foi banho gelado pelo menos quatro dias lá em casa. Eu nem tava aqui. Eu dei mó sorte. Não precisamos nem sair de casa pra viver essas emoções. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Que maravilha. Nessa eu nem tava em casa. A gente tava... Eu tava trabalhando em algum lugar, cara. Eu não lembro, mas eu não tava aqui. Eu lembro que teve um... Que os caras ficaram sem luz. Eu me deu umas merda aqui. Fiquei quatro dias sem luz. Aí tu, como vereador, faz o quê? Vai lá encher o saco da Enel? Eu não fiz nada. Entrei pra CPI da Enel. Eu sou um dos membros da CPI da Enel. Tá aí algo pra ser feito, né? É. É. Tá vendo como a gente pode fazer a diferença na política? Tá investigando o quê? Tudo, né? Inclusive, a gente vai fazer um relatório bem pesado pra eles. Inclusive, pra eles perderem a concessão. Eita porra. É. A gente não tem esse poder. Mas o nosso relatório vai ajudar bastante. Entendi. Então tá pra terminar? Já era pra ter terminado. A gente prolongou. Pra poder ser mais completo? É. Ontem mesmo. Foi ontem, Ju. Que o Felipe falou que tava... Ante ontem. Que o cara do mercadinho falou que tava sem luz de novo. Bom, o cara do mercadinho aqui. A gente foi lá visitar ele. Fazendo uma diligência da CPI da Enel. Ele perdeu tudo no mercadinho dele, cara. Aí 20 mil reais. Ah, não é nada 20 mil reais. Pro cara é a vida dele. Ele perdeu todos os sorvetes. Ele perdeu todas as carnes. Ele perdeu todos os frios. Porra. É. E anteontem ele tava sem luz de novo. Que merda, hein? É. De quem que é esse beijo aí na tua mão? Da minha esposa. É? Ela deu um beijo e tu foi lá e tatuou? Pior que foi, cara. Não, ela não deu um beijo na mão. Foi mais romântico ainda. Ela limpou a boca no guardanapo. E aí ficou direitinho. Não sei. Mulher não limpa assim, né? Limpa faz assim, né? E aí saiu o desenho certinho. Eu falei, nossa, que boca bonitinha. No guardanapo, guardei sem ela ver. Que romântico que eu sou. Um dia cheguei com o beijo na mão. Peguei do guardanapo, do guardanapo. Passei o negócio, ele fez. Cheguei de surpresa. Que fofo, cara. Muito fofinho, né? Tem um cara fofo. E aí tem um beijo na mão. Agora, com 40, 10 anos depois, o cara tem um beijo na mão. É legal. Quer fazer a minha boquinha aí? Eu não. Essa boca barbuda aí, porra. Pelo menos não é minha bunda, peluda. Pô, mas você ia ter o príncipe do bumbum tatuado em você, ó. Não é bom? Não, né? Caralho, cara. Porra, eu tinha esquecido já, cara. É realeza, cara. Você tá maluco? Você tá falando com uma realeza. Como é que tua bunda diminuiu, cara? Porque eu quis. É? É, lógico. Bunda é gordura. Rolou, então, um trabalho aí de... Não, bunda é gordura. Perdeu gordura, perdeu bunda. Aí por que a mulher tem bunda? Porque ela cria músculo. Aí eu não crio músculo na bunda. Aí o meu personal fala, mas tem que ter bunda. Eu falei, eu quero minha bunda murcha. Não gosto de bunda. É, eu quero bunda murcha. Eu mostro aqui, converso com ele. Eu quero minha bunda murcha. E fala, mas ninguém quer bunda murcha. Eu falei, mas eu quero. Minha mãe falou, quando sou todo mundo, eu quero minha bunda murcha. Eu quero ficar molinha. Não gosto de bunda dura. Nem mim, né?